Em Bambuí, um idoso de 61 anos morreu dentro de um carro que caiu no Córrego das Almas. A vítima conduziu o veículo e não se sabe ainda as causas do acidente. O veículo foi encontrado caído dentro do canal de escoamento do Córrego por populares. Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram até o local. O carro estava pendurado e com a parte da frente submersa. O óbito do motorista foi constatado no local. Como o veículo estava em local de difícil acesso, o corpo de bombeiros do posto avançado de Arcos também foi chamado. E após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, retirou o veículo do Córrego com o auxílio de um caminhão MUC.